E o Millers, é, essa é pra ti mulher, peço a minha sincera desculpas Incrédito Yeah Eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, o que eu não entendo é o que eu sinto aqui por dentro São várias paixões que vazem meu coração, é do coração que eu peço mil perdão A sua saudade é que me dói magoa, saudade em te ter, saudade porque lembro quanto eu magoei São saudades que se tem quando alguém for embora, em acreditar eu viver sem você Eu quero você, nem que fora agora, baby vem, vem, não demora É nessa canção que eu quero seu coração, é nessa canção que eu peço mil perdão Pelo mal que eu te fiz, amor, perdoa, sem ter eu não sou feliz Eu peço perdão, pelo mal que eu te fiz, amor, perdoa, sem ter eu não sou feliz É neste mundo que eu quero seus lábios, rumo ao desejo Nas tuas carícias me perco feito uma estrela, cinderelo, falo dela E ela, ai, é uma bela, dama Enquanto eu estiver alone, não no seu amor, eu proponho contigo Eu quero, persisto, meu ajo de mulher Se o teu love acabar, vamos curtir com o meu Essa minha Julieta, girl, o resto tu vem, sabes Eu peço perdão, pelo mal que eu te fiz Amor, perdoa, sem ter eu não sou feliz Eu peço perdão, pelo mal que eu te fiz Amor, perdoa, sem ter eu não sou feliz Amor, perdoa, sofro Amor, perdoa, sem ter eu não sou diferentes Amor, perdoa, sem ter eu não sou feliz Amor, perdoa, sem ter eu não sou feliz Obrigado.